E aí, olha que sozinha aí E aí E aí, vem devagar, vamos separar aqui Hum? É, todo o tempo E aí, vem devagarzinho Tá Me parou O peneiro já era Tá rasgado, já Vamos nadar na câmera A gente tá criando uma feneira já, cara, olha lá É um convete Tem um furo em cada estrada de Taubaté Não tem estrelinha, tem uma constelação Olha lá, tá por isso Nossa, não vai rasgar, viu Vai pegar o... É uma calma, não tem isso Isso aí é um manchão no pneu, brother? É, tá rasgado É uma roda? Não é melhor cortar a câmera? É Não é melhor cortar a câmera do que perder o pneu? Não É isso aí Não Eu acho que foi aí o furo Quer colocar uma outra estrelinha lá no manchão? Tem aqui Não Olha o manchão tá com... Tem um remédio chico também Tem aqui, ó Tem um remédio chico Passou? Deu vazamento É É Eu não achei Eu acho que deu um vazamento lá É um doca Aí vai roçando Aí vai roçando e sai Falta o manchão É Falta o pedalar Marcelo, a gente tá muito quieto Por isso que furou Não tô Tá, tá assim Tem que apertar mais Eu tô sem voz Júlio Júlio Essas alturas Os pneus que eu nem lado tem mais Marcelo Qualquer lado que faz E aí Você pode pôr Pôr Velógico lá atrás Tá Tá Bebê Tá compreendo Só lá de trás Tá bom Mas tem alguém com rádio lá atrás Ali, não tem? Volta po Tá bom? Você tá? Você tá? Tá bom? Eu tenho que tirar a foto não dá pra Simone, hein? Só Só Tira a foto não dá pra eu Mandar pra ela Acho que acabou aqui ontem O outro se arrombou foi no casamento, no aniversário Eu não consegui Foi no aniversário? Eu coloquei no meu tipo Muito louco